Enquanto você tá servindo aí, cara, eu tenho uma pergunta que eu era louco pra fazer pra um sommelier experiente, e você vai ser a vítima dessa pergunta. Vamos lá. Que é assim, você vai no restaurante, aí o cara, você pede uma garrafa de vinho, aí você vai lá, escolhe uma garrafa de vinho e tal, não sei o quê. Eu, quando eu tô no restaurante, eu penso assim, orçamento, 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 orçamento. Não vou tanto em qualidade. Aí o cara serve e dá pra você experimentar. Eu, na maioria das vezes, não sou a pessoa que experimenta vinho na mesa. Porque sempre tem alguém que entende de vinho. Eu não entendo de vinho. Talvez eu vou saber encontrar nota sensorial. Ah, achei nota de, sei lá, maracujá, de uva branca, que vinho tem. Mas eu não entendo. O que acontece, se na hora que você der um pouquinho daquele vinho pro cara, ele beber e falar, seu irmão, não rola não. Porque na maioria das vezes aprova-se o vinho, né? A maioria das vezes. Mas assim, existe um estudo que fala que em torno de 3% do vinho produzido no mundo, ele tem uma chance considerável de estar estragado. Então, a chance de acerto é de 97%. É muito maior. Mas existe aqueles 3% que pode estar, sim, com defeito. Então, não é algo nulo de acontecer. E vinho é uma bebida viva. Uma garrafa não é idêntica à outra. Sempre vai ter diferenças. Alguns, dependendo do produtor, se é um produtor de baixa intervenção, pode ter a levedura ali ainda na bebida, que o vinho não foi infiltrado. E isso pode deixar o vinho continuar em fermentação na própria garrafa. E vai ter alteração, né? Então, quando acontece comigo no restaurante, eu nunca discuto com o cliente. Se ele fala que o vinho não está de acordo, eu vou trocar a garrafa de vinho. Às vezes, sempre eu degusto o vinho antes do cliente. Às vezes, quando eu estou convicto que o vinho está de acordo, está dentro das condições dele, eu sugiro o cliente a escolher um outro vinho. Porque se eu abrir uma segunda garrafa do mesmo vinho, ele vai ter a mesma sensação. Mas nunca vou fazer o cliente degustar um vinho que ele não achou que está apto para consumo. E aí, a casa fica com o prejuízo da garrafa? Mas não fica com o prejuízo. A maioria das importadoras, quando o vinho realmente está estragado, eu entro em contato com a importadora e eles fazem a troca da garrafa. As importadoras já têm até isso em contrato com as vinícolas, que eles mandam uma porcentagem pequena a mais para esse tipo de trabalho, para a divulgação da marca e tudo mais, e também para esse tipo de troca. Agora, se o vinho está em condições de consumo, está íntegro, eu vendo ele em taça, a casa não vai ter prejuízo com isso. Mas aqui, o povo tem vergonha. Você já pegou o contrário alguma vez do cara que falou assim, puta, eu acho que esse vinho está estragado, mas eu vou beber? E você descobriu depois que o cara tomou um vinho que já tinha espaço? Não, não. Já aconteceu de um cliente pedir um vinho específico, um vinho de valor agregado razoável. Eu abri uma garrafa, estava ruim. Abri a segunda, não estava legal também. Eu sugeri ele escolher um outro vinho, porque eu já tinha aberto duas garrafas e não estava legal. E poderia ter sido um problema de lote. Que isso pode acontecer também. É raro, raríssimo, mas pode acontecer. E eu sugeri ele escolher um outro vinho. Ele pediu para degustar os dois vinhos, que eu tinha aberto, claro, que eu levei para ele degustar, e ele concordou que o vinho não estava em condições de consumo. Isso pode acontecer. Então, peraí. Quando a casa tem um sommelier igual a você, antes do cliente beber, você bebe? É isso que você me explicou e eu não entendi? Sim, sim. Todo vinho que eu abro, eu degusto. Sem exceção. Se eu abrir 100 garrafas de vinho numa noite, eu vou degustar 100 vinhos numa noite. Ah, velho, não estou acostumado com isso não, bicho. Estou acostumado com eu abrir o vinho, o garçom abrir o vinho. Não, a gente degustou. Não é ela que experimenta. E a história do sommelier, Mário, e um pouquinho assim na história, se me permite, o sommelier nasceu para isso. O sommelier, na verdade, ele era o escansão do rei. Então, era aquele que era responsável por escolher, escolher entre aspas, mas para decidir o que a família real iria beber ou iria comer durante o dia inteiro, do café da manhã ao jantar. E naquela época, que não tinha condições de armazenamento igual nós temos hoje, as comidas eram mais perecíveis, as bebidas também. Então, o sommelier tinha que consumir tudo, degustar tudo antes da família real. Porque se tivesse estragado, se tivesse envenenado algo parecido, o sommelier levava prejuízo e a família não. Depois disso, o sommelier foi muito utilizado no período das cruzadas, quando alguns familiares da família real foram para recompor a terra prometida, para reconquistar a terra prometida. E os sommeliers iam junto, porque essas viagens longas, se comiam algum alimento que não estivesse em boas condições, ele ia passar mal, mas a família real não iria passar. Então, o sommelier nasceu para isso. Depois que ele começou, bem depois, isso década de 30, década de 40, agora do século XX, talvez, que o sommelier começou a ser utilizado em restaurantes. Aí sim, é para degustar, para harmonizar, para fazer essa junção de bebida e alimentos. Então, o sommelier tem a obrigação de degustar tudo antes de que vá na mesa. Então, vamos brindar, porque eu descobri que eu não nasci para ser rei, sabe por quê? Eu sou sommelier de cerveja, que é um cara que trabalhava do lado do rei. E eu sou humorista também, que é o bobo da corte, que trabalha para o reinado. Ou seja, eu não nasci para ser rei, velho. Eu nasci para ser da corte. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.